Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal, se você é novo aqui já vai se inscrevendo, já curte, comenta, compartilha Ative o sininho para receber todas as notificações Hoje eu estou trazendo um vídeo que vocês me pedem muito Sempre que vocês falam para eu reagir aos videoclipes de RBD, vocês pedem NESTRO AMOR Estou trazendo um vídeo somente separado hoje, por questões de tempo para editar, para postar Estou com muitas coisas já gravadas, acumuladas, que eu preciso entregar para vocês Então é isso, quero trazer esse vídeo só para vocês não se sentirem abandonados Falar, Rald, mas por que você não está fazendo mais nada? Porque só os CDs traz mais coisas E é isso gente, é só porque eu estou correndo bastante nesses últimos dias para adiantar a minha vida um pouquinho Rald, cadê a Gra? Não tem mais Gra? Cadê? Não vai continuar mostrando Gra? É muito difícil a gente se juntar gente, é muito complicado a questão de horário dela A questão da rotina dela com a minha rotina Daí são vários pedidos, muitas pessoas pedindo muitas coisas Eu não consigo mostrar tudo para ela, porque a gente fica junto para gravar 4 vídeos A cada 15, 20 dias, então é muito difícil, cansa demais gravar mais do que isso Então tem muita gente pedindo coisas grandes, não dá para mostrar coisas grandes para ela Porque a gente tem muita coisa para fazer, sabe? Mas é isso, espero que vocês entendam e vamos reagir então a NESTRO AMOR Finalmente, que a última vez que eu reagi, eu reagi ao vídeo errado Eu me lembro muito bem disso, até porque a última vez que eu reagi a esse vídeo Foi o primeiro vídeo de RBD do canal, então olha só Bora então para NESTRO AMOR Infelizmente o YouTube bloqueou esse vídeo aqui no canal Então eu arrumei uma nova forma de censura Que eu acredito que não vai estragar a sua experiência assistindo o vídeo Vá até definições, velocidade de reprodução E coloque a velocidade em 0,75 Não vai ficar como o vídeo original Porém eu acho que já vai dar para vocês assistirem E eu não vou ter que excluir um vídeo e fingir que ele nunca existiu depois de tanto trabalho para ser bloqueado no canal Eu espero que vocês compreendam e assim a gente segue junto Gente, todos sexuales né, elas já todas deitadas aqui no E o outro lá já com o zíper todo aberto, gente, como assim Não entendi a referência Talvez ele fechia e não deu tempo de... né Mas é isso Esse vídeo eu imagino que ele tem essa explosão dos hormônios né, dos maníacos aí rebeldes da época né Porque os bichinhos tudo pelado, tudo aí a imaginação é ó, já foi com Deus né nessa hora Até o Cris gente Nossa, corpão né Quem quer é, é a Anaí Que linda ali Nossa Ele é a raiz do filme do filme do japonês, 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 do filme do japonês Quando tu encontras, aí estarei de olho Eita meu Que mulher Aqui eu acho a voz da da Mai tem um pouquinho carregada, não dá pra ver que ela não tem tanto controle com a voz dela Você vê que da Mai Eu não reagia ainda nesse CD, não sei se ele é o terceiro, não sei a ordem Acaba muito seco, sabe, mas enfim, é só pra evolução que teve pra sonoridade da Mai tem nos dois últimos álbuns, Empeçado 13º e o Parvidade de Demi É diferente Eles tão muito sensuais Gente Eu tô passada, chocada Ai que linda Gente, esses takes deles, os beauty shots, né, que são esses takes próximos do rosto Estão lindos, olha isso aqui, gente Meu Deus do céu Não É judia do Walker É muito judiação Ai gente, leite puro Aqueles, né Puro álcool ali Adorei Muito bom Amei, amei O que eu imaginava que seria, sabe Já com base aí na La Família Se vocês não sabem, eu estou assistindo La Família no Instagram Então já me segue lá no Instagram E assim que nós fizermos 10 mil seguidores lá no Instagram Assim que a gente conseguir 10 mil seguidores Eu vou fazer a semana inteira de RBD, tá bom Vai ser uma semana inteira voltado para os solos dos bichinhos Então, por exemplo, na segunda vem a Naí, na terça do, na quarta vem a Mai Sabe, então vai ser um dia para cada um Vai ser um videozinho grande aí, considerado, tá Vendo várias coisinhas deles da época da carreira solo Então se vocês não me seguem no meu Instagram ainda e vocês querem muito ver esse vídeo Corre lá para arroba a Haldima, beleza? Me ajudem a chegar nos 10 mil para a gente ter os arrastas para cima E vocês puderem acompanhar também a saga do solo, beleza? E vocês estão pedindo muitas coisas, gente Não se preocupem, não precisem ficar pedindo mais Confessiones, Super Bowl O show Halloween deles vai ter tudo isso, tá bom, gente? Tá tudo anotadinho Só não dá para fazer tudo de uma vez Porque multia coça, né? E vocês estão querendo muito, 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 muita carreira solo Então, para comemorar, a gente vai ter essa semana de RBD Assim que a gente chegar em 10 mil lá no Instagram, beleza? Espero que vocês tenham gostado, amei o vídeo Acho que no momento é um dos meus vídeos preferidos de todos os que eu vi Eu achei super descontraído, super legal, leve, sabe, de assistir Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Beijo, tchau! Tchau! Tchau!